O atropelamento ocorreu na noite da quinta-feira na rodovia em Chopinzinho, saída para o município de São João. A vítima do atropelamento perdeu a vida no local. O Instituto Médico Legal de Pato Branco fez a remoção do corpo. As polícias militar e rodoviária estadual estiveram no local para orientar o trânsito e tomar as devidas providências. Uma delas, localizar e identificar quem teria provocado o acidente.